Então, nós classificamos o paciente de acordo com a acne inflamatória. Acne grau 1 é a acne não inflamatória, com a presença apenas de comedões. Acne grau 2, eu tenho a presença de pústulas e pápulas. Acne grau 3, eu já tenho presença de nódulos e alguns cistos. Acne grau 4, de fístula e alguns nódulos. E a acne grau 5 é a acne fulminante, o paciente pode vir a óbito por vasculite. Quanto mais inflamada for a lesão, maior o risco de cicatrizes inestéticas na face. Como que você vai classificar o seu paciente? Eu achei esse algoritmo super interessante. Uma acne leve é aquela que apresenta menos do que 20 comedões visíveis ou menos do que 15 lesões inflamatórias na face ou menos de 30 lesões totais. Aí inclui pescoço, dorso e tórax. Uma acne moderada de 20 a 100 comedões, de 15 a 50 lesões inflamatórias, de 30 a 125 lesões totais no corpo inteiro. E a acne grave apresenta mais do que 5 cistos e uma contagem maior do que 100 comedões e entre 50 e 125 lesões. E a acne grave apresenta mais do que 4 cistos é a que você vai classificar. E aí 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 O que é isso?